Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. E pessoal, hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre jogar no modo easy, porque a gente teve o próprio criador do Outer Ring, o Miyazaki, falando como ele joga o Outer Ring, né? E eu acho que agora acabou essa discussão de uma vez por todas, né? Porque tem muita gente que na fanbase Souls, né? Não é a maioria, claro, mas muita gente quer ditar como as pessoas devem jogar. Isso acontece muito, né? Sendo que são recursos que às vezes estão no próprio game. E o Miyazaki comentou um pouquinho sobre isso, mais ou menos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque é bem legal. Eu tô gostando muito de ver essas séries de entrevistas que o Miyazaki deu, né? Porque ele tá contando muito sobre ele, que antes ele era um cara muito fechado, né? Eu acho que faz uns 5 anos atrás eu tentei fazer uma biografia do Miyazaki e tinha muita pouca informação. Hoje tem muita coisa, assim, de certa forma falando dele. Que inclusive a gente pode até fazer um remake desse vídeo, que eu acho que já tá até esquecido aqui no canal. Nem eu sei, eu procurei esses vídeos, eu não achei. Não sei o que aconteceu, né? Mas vou comentar sobre isso aqui. Dê seu like, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo. Então, né? O Miyazaki falou como ele gosta de jogar os jogos Souls, né? Por que que acontece? A comunidade Souls, ela as vê um pedaço da comunidade, né? Porque tem muita gente maneira pra caramba, né? Toda comunidade tem seus pontos altos e suas pessoas dali, né? Dos pontos mais baixos. E tem muita gente que quer definir como as pessoas jogam. Uma dessas, por exemplo, virou o clássico zoando o pessoal do Souls, né? Falando que você não pode jogar de mago, né? Porque na época o Alan Zoca, por exemplo, né? Até hoje ele joga de mago ali. E mago é uma forma que te auxilia muito em algumas partes do jogo, né? No meu próprio vídeo da review que eu fiz, por exemplo, eu pra fizer a primeira vez a DLC, eu já zerei ela de novo, utilizando outras ferramentas, mas eu utilizei ela a primeira vez utilizando a lâmina blast. O pessoal falou, ai, jogou com a lâmina blast, mas spamando o R2, não sei o que, como se não pudesse. Né? Tem muita desse pessoal que decide como você tem que jogar, né? Eu já fiz vídeos aqui de build de armas fortes do jogo e teve gente que reclamou, tipo, ai, por que que a pessoa vai jogar o jogo e utiliza essas armas? Enfim, as pessoas querem digitar muito como as pessoas jogam, né? Isso é algo que acontece, infelizmente, muito na comunidade de Souls. E muitas vezes a comunidade fica sendo reconhecida por isso, né? Teve também no caso do Red Bull, do evento do Red Bull, que a gente fez uma live aí, né? Assistindo os streamers jogando. Essa live deu muita gente, deu o pico de 2, 3 mil pessoas. E teve muita gente, por exemplo, falando que os caras que estavam lá jogavam mal. Teve gente falando que o Happy Hobby jogava mal, porque o Happy Hobby ele joga bem ali recuadinho e tal. O Happy Hobby ele zerou todos os Souls em sequência sem tomar dano. E teve gente que falou que ele jogava mal. Então tem muita gente da comunidade que é muito louca, né? E querem digitar como você joga. Por exemplo, tem gente que critica se você joga utilizando Summons, cara. Cara, tem gente que prefere jogar sem utilizar Summons pra ter ali a dificuldade de tal. E beleza, mas quem também opta por jogar usando Summons é um negócio que tá lá no jogo, mano. Não tem problema nenhum. E aí a gente tem a minha fala do Miyazaki aqui, que o Miyazaki falou pra gente sobre como ele joga o Elden Ring. E olha só, é muito interessante ver isso aqui, porque agora a gente tá vendo o criador falar sobre isso, né? Ele falou que em preparação pra DLC, eu joguei a história principal. Ele falou isso na entrevista pro The Guardian, tá? Eu quero falar que eu sou absolutamente terrível em jogos. Isso aqui ele tá sendo modesto, porque ele já falou em entrevistas, tá? Que ele só aprova o chefe depois que ele derrota o chefe. Mas ele falou, eu sou horrível em jogos. Então, a minha forma de chegar e jogar é utilizar tudo no jogo que está à minha disposição. Todos os tipos de ajuda, cada pedacinho de ajuda que o jogo oferece. E também todo o conhecimento que eu tenho do que o jogo que eu fiz, eu uso. A liberdade do mundo aberto de Elden Ring, né, talvez diminui um pouco a barreira de entrada no jogo. E eu posso ter sido um dos que mais foi beneficiado com isso, como jogador, do que qualquer um outro. Ou seja, o próprio Miyazaki aí utiliza tudo. Então, cara, o Miyazaki usa mímica, o Miyazaki utiliza, provavelmente, joga de mago às vezes. O Miyazaki utiliza tudo que tá possível, né? Deve ter coisas ali que o Miyazaki utiliza que pra ele é muito bom e às vezes a gente não tem muita noção. Ele como criador do jogo. Agora, eu queria, adoraria ver uma live do Miyazaki zerando Elden Ring. Seria um sonho, mano. Mas, a gente tem o Miyazaki utilizando o jogo da forma, das melhores formas possíveis, né? Então, se o próprio criador do jogo, ele utiliza tudo que o jogo está à disposição, por que que você critica as outras pessoas de utilizarem ou não utilizarem? Então, eu acho que isso é algo que serve de lição pra galera que quer muito julgar como a pessoa joga os Souls, cara. Porque isso não existe, né? E, inclusive, eu comecei a pensar agora por que que a gente tem chefes difíceis no Souls. Porque o Miyazaki já falou, né, que ele só aprova o chefe se ele conseguiu derrotar. Ele falou, se eu conseguir derrotar esse chefe, as outras pessoas vão conseguir. E aí, a gente tem chefes extremamente difíceis como a Malenia. Só que o Miyazaki provavelmente testou esse chefe já sabendo da fraqueza deles. Então, né, a Malenia, por exemplo, é bem mais tranquilo você passar quando você sabe as fraquezas delas. Você sabe sangramento, mano? A Malenia, e o uso da mímica, por exemplo, a Malenia se torna um chefe ok. Não é um chefe mega difícil, né? A questão da dificuldade da Malenia é quando tu enfrenta ela sem saber muito. Ainda assim, ela é uma chefe acima do padrão, claro. Mas, muito provavelmente, o Miyazaki projetou a Malenia e falou, É isso que eu consigo imaginar, pelo menos, né? E aí, a gente tem o próprio criador falando isso. Ou seja, o Miyazaki, ele provavelmente joga de mago. O Miyazaki, ele usa mímicas. E é isso, o Miyazaki provavelmente usa a espada do Rikard, né? Então, o Miyazaki, ele vai utilizar as melhores ferramentas pra ele zerar os games. E assim que ele passa os seus próprios jogos, tá? Isso é bem interessante de ver, né? Porque a gente começa a perceber como é que os jogos são mais projetados ali. Porque, por exemplo, você utilizar de mago, você... Porque faz parte da essência, né? Você, por exemplo, você tá com uma certa dificuldade em algum trecho e você descobre que você utilizar magia à distância e você vai tornar esse negócio um passeio. Mano, é uma forma de mérito ao mesmo tempo. Pô, você descobriu isso. Não tem problema também se você viu alguém falar isso. Você testou se funcionou. É uma questão meio que de mérito, sabe? É uma das essências, pra mim, do Souls também. Você quebrar o Souls também é uma parte da essência de gameplay pra mim. Eu gosto muito de fazer isso, por exemplo, né? Tanto que eu adoro trazer builds quebrados. Eu adoro... Pô, vou testar uma build nesse boss aqui. Eu vejo que aquela build tá dando um dano extremamente idiota, assim. Muito forte. Nossa, quebrei o negócio. É satisfatório também. Eu acho muito satisfatório você entrar num boss. Você descobrir uma arma que, sei lá, você vai... Com um golpe, você tira metade da vida do boss. Por mais que você vai tornar a experiência mais fácil, ao mesmo tempo é um mérito. Porque você superou aquela experiência de uma forma ali que... Meio alternativa e que quebra o negócio. E isso faz parte do Souls também, tá? Eu acho muito divertido esse lado. Mas eu também acho legal. E muitas vezes eu faço. Mas eu também admiro muito quem simplesmente se propõe a zerar de uma forma mais desafiadora. Utilizando uma build ruim, level baixo, que seja. Também é uma forma extremamente válida. Você jogar da forma que você quiser é uma forma extremamente válida. Eu acho que os dois lados são legais, né? Você descobrir formas de você passar. Ou você pegar uma dica aqui e ali. E você, né? Formar uma forma ali. Putz, consegui passar isso aqui, cara. Desse jeito aqui, fazendo isso aqui, aquilo ali. Né? Ou você se desafiar. Eu acho que os dois lados têm seus méritos. E isso é muito legal de se ver, né? É muito bom ver o Miyazaki agora confirmar isso. Ele já tinha falado, né? Das pessoas utilizarem guias. Não tem muito problema, né? E agora ele falou que ele joga da forma modo easy. O Miyazaki joga no modo easy. Os seus próprios jogos, né? Então, a gente tem aí o próprio criador utilizando tudo o que tem à disposição. Então, eu acho que a partir de hoje, né? As pessoas sabendo disso. Eu não sei se as pessoas vão julgar muita gameplay dos outros, né? Não sei, não sei, não sei, né? Talvez. Não sei o que vocês acham, né? Comentem aí. Mas é basicamente isso que a gente tem aqui do Miyazaki falando. Se você joga de maguinho. Se você usa build quebrada. Se você usa summons mímica. Fique tranquilo, meu amigo. Tá tudo sob controle. Se o criador pode, você também pode. E eu, como eu gosto, eu gosto dessa frase. Se tá no jogo, é pra usar. E é isso, meus queridos. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Popô. Até a próxima. Tchau, tchau.